A assinatura da norma que permite a liberação de novo edital de contratação para o programa Mais Médicos foi feita pelo ministro da Saúde, Gilberto Oc, durante o encontro do presidente Michel Temer com prefeitos de todo o país. Vão ser disponibilizadas 8.500 vagas pelo programa. A ideia é garantir o menor impacto possível com a saída dos médicos cubanos. Por uma orientação do próprio presidente da república, que mesmo fora do Brasil, nesses últimos dias, tratou com diligência e determinou ao Ministério da Saúde ações para que nós possamos suprir a ausência dos médicos cubanos que estão de partida do Brasil. O presidente Michel Temer destacou durante o discurso a velocidade com que uma solução foi adotada para não deixar municípios brasileiros sem profissionais do programa Mais Médicos. Ele afirmou que nenhum município ficará desprovido. Vejam que o caso dos médicos cubanos, o episódio se deu na semana passada. Não passou uma semana, está aqui o Gilberto Oc, depois de conversarmos, tomando uma providência imediata, que na verdade vai dar emprego a mais de 8 mil médicos brasileiros. O presidente da Confederação Nacional de Municípios aproveitou a última mobilização dos municípios em 2018 para agradecer ao presidente Temer os vários pedidos do movimento que foram atendidos. Ele citou, por exemplo, o aumento no repasse de programas federais para merenda e transporte escolar. Falou também das mudanças que ajudaram a abater dívidas previdenciárias dos municípios. Nós tínhamos uma dívida com a Previdência de 75 bilhões de reais e só neste entendimento, nesta compreensão de que não dava mais para manter juros, multas e correções em valores inadequados, o senhor, compreendendo essa situação, fez com que a nossa dívida diminuísse nada menos do que 27 bilhões de reais.